Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Olha, um grande beijo à toa. Estou muito feliz com tudo, pessoal. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Estragonof de carne com milho verde. Sim. Ó, nós vamos precisar de meio quilo de carne. Essa carne aqui, pessoal, ela tá... Eu cortei, ela é uma carne mole. É tipo coxão mole, é uma carne mole. Ó, carne dura não vai dar certo você fazer, ó. É daquelas carnezinhas mais mole. Carne de primeira. Diziam assim, que aí você vai saber. Ó, eu cortei ela pequenininha. Temperei, aqui ela tá temperada. Aí você coloca o tempero que você quiser. Eu coloquei sal, coloquei um pouquinho de colorau, coloquei um pouquinho de alho e tá aqui. Aqui é meio quilo, ó. Eu cortei os pedacinhos pequenininhos assim, ó. Em cubinhos. Eu cortei em cubinhos, tá bom, minhas lindas? Minhas queridas, meus amores. Aqui a gente... Aqui tem uma latinha de milho verde, extrato de tomate, ketchup, e um pouco de mostarda e o creme de leite. Pessoal, mas tem gente que faz de outro jeito. Esse é o meu jeito de eu fazer o meu creme... O meu estrogonofe de carne, tá bom? Mas você pode fazer de outro jeito. Aqui eu peguei a metade de uma cebola. E eu a... Eu... Eu refoguei ela. E deixei ela assar um pouquinho, ó. E a gente vai colocar o nosso estrogonofe aqui. Agora a gente vai ali pro fogão. Ó, como eu falei, ó. Eu já adorei a cebola, ó. Ela até deu uma murchada. Agora a gente vai ligar nosso fogo. Liguei o fogo. Aí eu vou pegar aqui a carne. Ó. Nossa carne. Eu cortei ela pequenininha. Tipo em cubinhos. Ela tá em cubos. Ó. Ó. Eu já ensinei vocês... Sim, ensinei não. Mostrei eu fazendo de frango. E o de salsicha. De salsicha. E hoje vai ser esse. Ó. Vou colocar a carne. Tem que dar agora pra adiantar. Se você quiser colocar um pouquinho de margarina, pode colocar. Eu tinha colocado um pouco de azeite aí. E tô cansando a margarina pra colocar um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de margarina. Vou colocar mais um pouquinho de margarina. Ó. Só um pouquinho. ali, mais ladinho. Agora a gente vai colocar a nossa carne. Ó. Já tá temperada. Vou pegar uma colher. Vou pegar uma colher, que essa aqui é um pouco. ó. Ó. Agora você vai deixar ela cozinhar um pouco com a própria água que ela vai soltar. ó. Ela vai soltar uma água. Tem gente que bota ela pra confiar um pouquinho na água. Bota um pouco d'água, pode. Mas eu vou deixar ela cozinhar com o próprio suco dela, que ela solta um suco. ó. 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 Vocês tão vendo, ó. Ela tá soltando uma água que ela solta, ó. Pode ver, Sari. Ó. Ó. A própria água dela. Ela vai soltando. Como a pessoa vai batendo assim, é que ela vai soltando a água mesmo. Ó. Queriam levar um pouquinho pra trás? Vê que se quente. Pra me mexer aqui melhor, ó. O completo. Ó. Então, é isso, minha filha. Minhas conceitas. A gente vai deixar ela um pouco. Faltando essa água. Eu vou tampar. E, como eu falei, se você quiser colocar um pouco, meio copo d'água pra ela cozinhar, pode, mas eu vou deixar ela cozinhar com o próprio sumo dela, ó. Com a própria salmoura. Lembrei. Faz uma hora que eu queria lembrar esse nome, salmoura, que é a água solta. Ó. Conforme ela vai fervendo, ela vai soltando mais, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu vou deixar ela cozinhar. Ela vai secar essa água toda. Quando ela começa a fritar. E a gente volta mostrando o nosso estrogonofe de carne com milho. Querido, ó. Aquela água, ó. Ela já tipo, ó. Tá bem molinha a carne, ó. Tá bem molinha. Ela já secou por completo. Agora eu vou ligar bem que o fogo, de novo, que eu tinha apagado. Porque senão ia queimar. Agora a gente vai colocar o nosso extrato de tomate. Ó. Aqui tem um... Um pacotinho. O extrato de tomate. Quem não quiser usar o extrato de tomate, pode usar só o tomate. Gente que far, né. O extrato de tomate do próprio tomate. Ó. Ó. A gente vai colocar. Vai mexer. A carne, ela dá uma murchada. Como vocês perceberam, né. Ela murcha. Parece que ela encolhe o tamanho. Não sei o que é. Vai ficar tipo só o estrogonofe mesmo. O estrogonofe. Ele fica tipo... Carne sem caldo. É um molho. Eu acho que esse fogo tá baixo. Vai ficar muito bonito a cor, né. Sim. Sim. A gente colocou. O extrato de tomate. Agora a gente vai colocar, ó. Uma colherzinha de mostarda. É opcional. Uma colherzinha de mostarda. Essa é opcional. Música... Agora a gente vai colocar. Um pó normal, eu vou colocar o prazer. um pouco de ketchup aqui tem umas duas colheres só e como é pouca carne se você for fazer um quilo de carne aí você coloca mais como a minha era pouca carne agora a gente vai para o melho né aqui tem quase um pacotinho tem menos um pacote porque eu usei nas mini pizza um pouco aí o restante eu sempre tento economizar para dar para outra receita eu guardei esse aí já deu certo aqui nessa outra num pacotinho de milho eu consegui fazer duas receitas que foi as mini pizza para decorar um pouco e agora aqui o estrogonoce gente que não gosta de milho não coloca é opcional o milho ó já tá fervendo ó e agora a gente vai colocar por último com a carne já tá molinha ela amoleceu e agora por último que eu tô colocando os ingredientes já ferveu ó tá fervendo ó é uma comida fácil prática rápida e muito saborosa já tem um arroz branco que eu vou comer que eu vou montar já já o prato e agora por último a gente vai desligar o fogo e vai colocar o nosso creme de leite ó olha a lindeza que fica olha tá muito bonito nosso creme de leite dá todo ó o visual que aparecendo creme de leite dá todo ó então minhas queridas agora vou montar voltar montando o prato para vocês verem a gente experimentando o nosso estrogonoce de frango então minhas minhas lindão eu coloquei um arroz no chica para decorar o prato e agora a gente vai desenformar ó ficou bonitinho ó eu usei essa chica sempre eu uso uma coisinha diferente para mostrar para vocês aqui ó aí eu coloquei uma coisinha de cheiro verde e vou colocar assim não sei se tá muita sarinha eu tiro mais ou deixo tá bom né aí agora a gente vai colocar o nosso estrogonoce que tá muito bonito ó vou colocar bem aqui o estrogonoce ó e agora a gente vai fazer colocar nossa batata frita hummm gosto muito de batata frita sarinha também gosta muito ó ó muito bonito nosso prato não ficou minhas minhas queridas ó muito bonito esse estrogonoce de carne tá bom né ó e agora a gente vai experimentar ó e é isso pessoal deixa o seu gostei compartilha visualize ó deixa aquele ó gostei aquela mãozinha para cima aquele dedinho para cima eu gostei ó esse foi uma comida muito muito rápida prática fácil e econômica tem um maior e um menor acho que tá bom assim ó muito esse aqui é o coentro pessoal a gente conhece aqui em Terezinha tem ali ai fofa finalizado ó ó ele ficou assim e agora a gente vai fazer outro vídeo mostrando e agora a gente vai experimentar isso mesmo muito bonito né dá até pena de desmanchar né nossa ele ficou tão consistentezinho olha parecendo um morrinho mesmo isso é muito fofo as de tosse que eu pensei que ficou melhor ó retirar a partinha pronto então a gente vai experimentar corta para mim Sarinha vou tirar aqui um pouquinho do arroz tirar o banofe e a batata frita vou colocar um pouquinho de batata frita hum 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 ta uma delícia faça o que vocês vão gostar deixa o seu gostei pessoal compartilha isso ali ó tudo mais saboroso esse estrogonofe de carne Muito bom Essa batatinha Também colocou esse arroz Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, né, Serenha? Sim Então é isso, minha filha Se não tiver chegando esse vídeo Que o senhor venha colocar a paz, o amônio Em todos os corações Que Deus abençoe a todos Um grande beijo Fique com Deus Até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau